Presidente Partido Democrático, Engenheiro Mariano Assanami Sabino, for poste da estrutura Partido Democrático, Ia Suku Komoro, posto administrativo Dom Aleixo, município dele. Ceremonia tomada de Pozenen realiza Ia Aldeia Morisfon, Suku Komoro, posto administrativo Dom Aleixo, município dele, Ia Saba do Semanacoto. Presidente Partido Democrático, Engenheiro Mariano Assanami Sabino, senti orgulho, tamba PD, bele Morisfona, Ia Aldeia Morisfon, Suku Komoro, mas que te nambara que PD, la bele Tama Ia Aldeia, refere. Asanami Mosateten, Família Democrático, nebe, decidihili PD, saimahomba Família Democrático, ne, decisão los, no la sala, tamba PD, único no diakliu Partido Ciracelo, Ia Timor-Leste. PD, partido único e diferente, PD, partido Asuail, nebeke halibur Asuain Sira, para tu continua luta na fatu. Estrutura nebeke, ohin mai Hamrik, ne mai dihan, pronto para atu hatutan Asuain Sira, Hamrik i sama filafale Asuain Sira, a infatin para atu hot haklaken Asuain Sira, nemehki. Tamba ohin, nasan idene, sesona husi Asuain Sira, neha karak. Raidene, doko husi Asuain Sira, neha karak. Tamba nema ke precija halibur Asuain Sira, para Hamrik filafale, luta continua. Ida nema kemabolo ita, nuda geração continuador, companheiros Sira. Ita geração continuador, tamba sa, tamba ita continua, proclamação nebeke freetlin, halo, ia dia 28, ita maiato realiza. Repubblica Democrático, laostroga anida. Proclamação Repubblica Democrático, ia Congo, ia África, ia raibara kumaka, nação neha palido, né, Repubblica Democrático, mas na kunoho ditadura, na kunoho sofrimento. Lider foi sa, ene, Mos Hateten, PD, Moris, ia raia Repubblica Democrática Timor-Leste, né, atu hatutan, mehi, fununan, insiranian. Nbe proclama ona, ia loram 28 novembro, 1975, o de caer metin unidade nacional, o de dignifica herói no lutanã insiranian, mehi. Da manema queita hambri, que é Timor-Leste, para sloganida, repubblica democrática, né, lá bele slogan de, mai be sai realidade ida. Democracia tem que sai, cultura, Moris, prática e sociedade, cultura, unkun, e sai, transforma a, sai sociedade ida, valores ida, ia processo, construção de Estado, construção de Nação, companheiros ida. Ita, na história, ida, mai, Rússia, ASDT, va, Fretelin, Fretelin, va, Convergência Nacional, Hamosu, CRRN, CRRN, va, CNRM, e, icuxliu, CNRT, wa, enira, CNRT, remata, ia, dia 9, ida, declara, unidade nacional, reconciliação nacional, desenvolvimento nacional, neve, que desenvolvimento, povo, ne, ta, ia, oi, e, povo, maculu, e, povo, macototo, povo, macum, va, desenvolvimento, neve, que, CNRT, qualia, campanha, ia, 99, para, mobiliza, povo, ne, va, vota, ne, la, be, e, dia 9, companheiros, identidade nacional, diálogo nacional, interesse nacional, ne, be, macototo, ambrela, sumbrina, CNRT, ne, be, macototo, nem, missão, ia, dia 9, de junho, 2021, 2001, ia, que, dan, dia 10, de junho, ne, e, ta, declara, fila, pali, la, belem, bate, tem, morris, espirito, unidade nacional, tem, morris, espirito, desenvolvimento nacional, ne, be, que, povo, macototo, e, povo, macototo, macototo, de, desenvolvimento, tem, que, continuo, fater, nem, a, dia 10, e, declara, para, partido, democrático, morris, e, de, nem, importante, te, vejo, a, companheiro, atuano, distingue, catar, ita, la, os, qualquer, partido, ita, diferente, o, partido, o, e, partido, e, tem, dia, cleo, partido, o, todo, entretanto, cerimônia tomada de pocenê, atufou confiança, ba, estrutura, pedi, e, a, base, o, diha, claquem, pedi, nem, missão, no, visão, ba, pobo, o, diha, bot, pedi, e, a, base, participei, cerimônia tomada de pocenê, mai, se, estrutura nacional, sirama, khanesan, presidente, secretário-geral, presidente, conselho político-nacional, secretário-conselho político-nacional, vice-presidente, Sira, vice-secretário-geral, Sira, comissário político-nacional, Sira, nova estrutura, Sira, Yasuko Komoro, reportagem mundial-democrática.